Os trabalhos de 2014, mas será que vai ter trabalho mesmo? Bom, pra falar sobre esse duvidoso tema, convidamos o maior insuspeito político desse país. Senhoras e senhores, ele está chegando. Doutor Arnoldo Jaburu, muito bom dia. Muito bom dia, Mário Belisario. É com captoplasmose efebêutica que eu garnosseio as groselândias espasmódicas da vossa retumbância. Você é maravilhoso. Doutor Baiacu. Não, Baiacu não. Digo Jaburu. Jaburu. Senadores e deputados voltam ao trabalho hoje. O senhor acha que esse ano não vai ser igual ao que passou? Outubro vai acabar em pizza como sempre, hein? Muito boa pergunta. Meu pizzaiolo, os quatro queijos, Mário Belisario. Meu povo e minha pova, vivemos uma situação tão digestiva que as pomarolas não coadunam. Com os fermentos retroflexivos que se engalveiam de uma forma desacebispo constante no politonizada. Tão diversiando assim a ricotolância das breubas ensopadas nas fornalhas surumbáticas da política. Eu falo mesmo. Não tenho nem dúvida. Bem, 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 bem. Até aqui eu entendi. Ah, ué, sério? Entendeu mesmo? Claro que entendi. E até água na boca. Mas o que eu quero saber pra valer é o seguinte. Há uma saída? E qual é a saída, hein? Ora, meus amigos, mussarelicamente falando, não serão os pretoaméricos eclêuticos aos quatro queijos. É claro que haverão de bundeclitar a mesórdia das bucecleses isófobas contidas por toda perepitude de toda buceclitude pizzalante nacional. Eu falo mesmo. Eu não tenho medo da Dilma, não. Comigo é Dilma Fina. Eu não tenho medo da Dilma, não. Ué, telefone tá tocando, hein? Ih, telefone tá tocando. Fedeu. Alô? Bom dia, minha deusa, minha rainha. Meu roxinol da alvorada. É doce despertar com essa voz tão delicada, querida. Ah, é claro, mas ó, me diga só uma coisa, querido. Quer dizer que o Zé Januíno e o Delúvio tiraram o nome do SPC, Serviço de Proteção aos Corruptos? Hein? Responde, pô. Meu Deus do céu. Não, tá bom, ela é sempre delicada, mas calma, você quase rasgou meu tipo daqui. Agora só mais uma coisa. Parece que do dinheiro que deram pro Delúvio, sobraram 50 mil reais. Já decidiram onde é que vão enfiar essa sobra toda? Ah, não, 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 não. Não, claro. Não, excelência, eu vou tentar, mas de repente não vai caber tudo, hein. Hã? Ô, calma, calma. Tô novo, tô novo, tô novo. Hã? Ela é, era ela? Era. Hã? Era a Dilma. Meu Deus do céu. Sempre delicada. É. Meiga, doce. eu perguntei sobre a maçaroca de dinheiro que sobrou lá das doações pro Telúbio, Suárez eu perguntei onde é que eu enfiar aquilo tudo ela delicadamente sugeriu que eu enfiasse na parte mais quentinha do meu corpo o problema é que eu esqueci o segredo do copo infelizmente não tem a menor possibilidade que maravilha senhoras e senhores mais uma vez aqui no show ele, doutor Arnoldo Jaburu tchau Jaburu